E use um seguro sem cara de seguro. Seguro pode ser diferente, pode ser direto com você, 100% online, sem blá blá blá, sempre ao seu lado, para você ousar mais. Pode ser colaborativo, personalizado. Seguro pode ser do seu jeito. E use é. Pode ser diferente, pode sim. Pode ser do seu jeito, pode ser assim. Use. Seguro tipo você.